Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caio Nobre Meus amigos, finalmente aconteceu, o cara revelaram aí a data de lançamento de God of War Ragnarok Que vai acontecer sim, esse ano com um teaser muito da hora Que revelou finalmente um personagem da mitologia nought Que nós estávamos ansiosos para poder saber se iria aparecer ou não Claro que a gente já imaginava que sim, iria acontecer com base em todos os eventos que estão se desenrolando E também algumas informações e imagens sobre a edição de colecionador do game Que está ó, lindo demais cara, então é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje Eu vou mostrar o teaser para vocês, a gente vai ver junto esse personagem novo que foi revelado aí E os detalhes de cada uma das edições Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos galera É uma época do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui Para a gente poder conferir esse teaserzinho primeiro Deixa eu até parar minha música aqui E depois a gente passa para as informações relacionadas aí As edições de colecionador do jogo Beleza pessoal, então Vamos lá, sem mais delongas, conferir esse teaser E depois a gente vê ele com um pouco mais de detalhes aqui Vamos lá Quando você está no seu mais fraco Quando você está no seu mais fraco O medo e a dúvida são um fardo muito pesado para se carregar, se lembre disso, você não está sozinho. E aí, cara, a gente vê ele aparecendo aqui no trailer do God of War Ragnarok dessa forma, a gente já esperava que ele fosse aparecer, como eu disse, mas a gente vê ele finalmente surgindo e a gente imaginar uma batalha contra ele. A gente vê o Kratos e o Atreus ali encarando o lobo. Imaginem o quão foda vai ser enfrentar o lobo Fenrir nesse jogo, cara. Nossa senhora, eu já estou imaginando, já estou empolgado só de pensar como é que vai ser grandiosa essa batalha, mas ainda no nível, pensando no nível que eles fizeram do primeiro God of War e trazendo para esse Ragnarok, que eles vão elevar o negócio a quinta, a décima potência, isso daqui é só uma das lutas que eu imagino que a gente vai ter, além de Thor que a gente vai enfrentar, além de Freya, entre outros inimigos aí que a gente ainda não sabe que nós devemos enfrentar, com lutas extremamente grandiosas, meus amigos. Mas assim, cara, nossa. E é da hora porque a gente vê aqui, no início, o Kratos e o Atreus numa luta com a galera e tudo, aí ele toma uma porrada daqueles inimigos lá do primeiro jogo, ele cai lá embaixo numa floresta congelada, aí eles começam aquele pequeno diálogo, né, que eu acabei de traduzir aqui para vocês, e aí aparece o nosso querido lobão Fenrir. Odin treme nas bases agora, filho. Odin treme nas bases, vendo esse bichão aí, rapaz. Olha que doideira, mano. E legal ver o Atreus velho, né, mano, mais velho. A gente já tinha visto, obviamente, nos trailers aí, nos primeiros trailers, mas a gente vê esse aspecto, assim, né, numa cinemática mais bem feita e tal. Que da hora, velho. É quase do tamanho do Kratos já, ou do tamanho do Kratos, não sei, sabe? Muito, muito legal. Tô animado, tô animado. E aí, meus amigos, vamos lá. Nós temos aqui ainda as edições de colecionador que eles já liberaram pra gente. Eu tô aqui no Twitter do Nibel, que é um cara que posta diversas informações aí sobre o mundo dos jogos e tudo mais, né? E aí ele postou aqui pra gente, ó, algumas informações sobre as edições que nós teremos disponíveis pra compra. Essa primeira aqui é a Launch Edition, que a gente vai ter essas... Ah, essa armadura, na verdade, aqui pro Kratos, né? Tem aqui, ó, Kratos Rising Snow Armor e também o Atreus Rising Snow Tunic, que são as roupas dos dois personagens que vão vir no lançamento, né? A gente teve isso no God of War 2018 também e tal. Deixa eu só dar um grau aqui na música, que pra mim não sei se tá muito baixo, se tá muito alto. Aí, beleza. Que aqui eu tô gravando rapidasso, pessoal, pra vocês. Vamos lá. E aí, nós temos aqui em seguida, ó, mais essa daqui que é a edição digital, que vai vir com a Dark Blades Handle, que é o negócio de segurar aqui no caso, né? E o Grip, aqui também o Darkdale do Machado, no caso. E aí tem alguns conteúdos aqui baixáveis, né? Tipo, o jogo completo pro PlayStation 4, PlayStation 5, um set de Avatar, um tema pra PlayStation 4, e um oficial God of War Ragnarok. É, a trilha sonora digital oficial do God of War, né? E a gente tem aqui também algumas armaduras, ó, Darkdale Armor e Darkdale Attire Cosmetic, né? Que são aqui pros dois personagens. Aí, galera, ó, seguindo um pouco mais adiante, até perdoem pela garganta, que realmente minha garganta tá meio ruim hoje. Seguindo aqui, a gente tem agora as edições mais fodonas da parada, que agora nós temos aqui, pessoal, Collectors Edition, que carrega uns Two In Vanir Twins Carvings, né? Que são dois personagens, dois personagenzinhos Vanir mesmo assim, de coleção pra gente. Um Steelbook, lindão pra caramba aqui, com esses dois lobos e tal. E aqui a gente tem o nosso martelão Mioneer, cara. E aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco no PlayStation Blog, tem uma parte lá, na matéria deles, né? Onde tem um vídeo que eles fazem lá, o unboxing dessas duas edições. Tanto a Collectors, quanto a Yotnar, na verdade, o nome da outra. Essa daqui vem com esse martelão, vem com Darkdale Armor, Darkdale Axe Grip, Darkdale Blade Handles, vem com tudo que vem nas edições digitais e na edição física lá, né? Na edição de lançamento, quer dizer. E aí, cara, além dessa daqui, com esse martelo lindo pra caramba, e essa caixa também, essa Knowledge Keeper Shrine, que é aqueles santuários que a gente tem no primeiro jogo, que a gente abre lá a portinha, vê os conhecimentos e tudo mais que a gente tem sobre a história, né? A mitologia nórdica, as lendas que são contadas. A gente tem também aqui, pessoal, a edição Yotnar, que é muito da hora. Vem tudo que vem na anterior, só que com algumas coisas a mais. Mas, inclusive, na anterior, eu esqueci de mencionar esses dados aqui, ó. Na anterior, a gente tem esses dadinhos aqui também, ó. Dwarven Dice Sets, tá vendo? Tem esses dadinhos. Aqui nós temos eles de volta. Nós temos um mapa do que deve ser ali, o mapa do jogo. A gente tem aqui Vanir Twin Carvings, que são essas estatuazinhas. Tem um anel aqui, é um Draupen Ring também. Falcon Bear and Wolf Pinset, é um pin de lobo, falcão e urso, pra gente poder utilizar. O martelão aqui também, o Mioni, a caixa. Tem um disco de vinil da parada também. Cara, simplesmente sensacional, lindo demais, assim, essa edição. E vocês viram ali, né? O jogo lança, sim, no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro? Deixa eu ver. Eu até já perdi aqui, mano, a data. Já até mostrou a data aqui, eu já perdi de novo. Aqui, ó. Dia 11... Não, dia 11 não, gente. Tô borescando aqui. É dia 9 de novembro de 2022, porque tá ao contrário. Lá nos Estados Unidos, a data é ao contrário, né? É 9 de novembro de 2022. Então, assim, mano. É. Ragnarok tá chegando aí, pessoal. E além disso, deixa eu só mostrar pra vocês rapidão. Isso aqui, depois vocês acessam o site do Playstation Blog, pra vocês terem melhor as informações aqui. Vê direitinho o que cada uma das edições tem. Que eu mostrei pra vocês meio que por alto, assim. Apesar de eu ter mostrado tudo, basicamente, né? Mas aqui no site do Playstation Blog, nós temos mais informações acerca delas também. Inclusive, um vídeo de unboxing aqui com o Ryan Rust, né? Ryan Hurst, na verdade. Que é o cara que tá interpretando o Thor no God of War Ragnarok. E o Rafa Grassetti, cara. Que é o brasileiro lá, o artista brasileiro. Que trabalha na Santa Monica, no God of War. E faz um trabalho, ó, impecável também. Então, acessem lá, pessoal, o link do Playstation Blog. Eu vou deixar na descrição aqui. E assistam esse videozinho aqui do unboxing das duas edições. Tanto a de colecionador, quanto a Jotnar. Que são muito, muito legais, cara. E aqui embaixo a gente tem cada uma das edições. Edição Standard, edição Digital Deluxe aqui também. Com as imagens aqui e acessórios que eu acabei de mostrar pra vocês. Mostrando aqui tudo certinho, ó. O que que tem aqui de informações. O que que vai vir, na verdade, em cada uma das edições. Edição de colecionador. Aqui embaixo eu tenho, ó. Código de voucher impresso pra God of War Ragnarok. No Playstation 4, Playstation 5. Vitrines, steelbook e tudo mais. Tudo que eu já mostrei pra vocês. Só que extremamente detalhado. Então, acessem o site do Playstation Blog. Eu vou deixar aqui embaixo. E, cara. Mas, nossa, velho. Mal posso esperar pro dia 9 de novembro. Pra gente poder conferir essa nova aventura de Kratos e Atreus aí agora. No Ragnarok. E tivemos Fenrir revelado nesse negócio, cara. Vai ser foda demais. Então, deixa seu likezão aí. Comenta o que que vocês acharam da data de lançamento. Dessas edições. Desse teaserzinho aí. Eu vou adorar meus comentários de todos. Não se esqueçam também de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fuimos, meus amigos. Tchau, tchau.